Isso aqui vai sofrer lapidação, tá mais do que bom. Isso aqui foi só cortada, tá mole. Isso, não foi tratada. E o cara, oi? Não tá tratada? Não, o cara botou ali pra testar. Aqui o contato, né, que foi, tá ótimo também. Isso aí, viu, olha aqui, esse aqui tá... Claro, quanto menor, melhor o acabamento. É a mesma superfície que pega. Aqui, ó, que tá sujinho, mas tá bom. Peraí, olha aqui, ó. Eu vou pegar a coelhinha. Ó, pega esse dente aqui, ó. Ó, esse aqui. Olha só aqui, isso. Aqui também. Tá quase espelhado, né? Tá ótimo. Agora, esse aqui, deixa eu dar uma limpadinha nesse aqui. Deixa eu dar uma limpadinha num aqui. Passa, passa pra ver o contato, inclusive. É, tá bom. Vai, tá uma bela peça. Esse aqui também, ó. Vai, esse aqui. Passa aí. Esse aqui é interessante, mostra esse contato aqui. Tá vendo? Uhum. Isso aí. Esse contato tá maravilhoso. Quando ela trabalha, ela é elástica. Viu? Uhum. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Obrigado.